É gente, finalmente chegou esse dia, finalmente um vídeo de unboxing de recebidos, eu tô nem acreditando, eu sou muito blogueira agora, tô me sentindo uma blogueira nesse momento muito especial desse canal O primeiro vídeo de unboxing, lógico, a gente já recebeu outros fios, outras coisas aqui, eu sempre mostro os fios que a Círculo envia, inclusive vamos ter fios de inverno, sim, pra quem gosta de inverno Mas eu recebi outras coisas, eu tô me sentindo ótima, é o dia do meu aniversário, inclusive, que eu tô gravando esse vídeo, tá, dia 11 de março, provavelmente vai pro ar outro dia Então é um dia de abrir mesmo o presente e compartilhar com vocês as alegrias e conquistas desse canal Se você não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever, porque vamos fazer esse canal crescer, a comunidade crochêlística crescer e tudo mais, do Handmade E também tem muita coisa legal aqui, tem informação, tem viagem, tem unboxing agora, muito blogueira E tem muito tutorial nesse canal, isso é um trinco e crochê sempre Deixa o seu comentário se você gostou desse vídeo, se você se empolgou, o que você achou dos recebidos aí Você quer enviar o recebido? Também pode me enviar também, tô aceitando, estamos abertos a negociações aí de recebidos Bom, vamos lá, porque tem muita coisa pra abrir hoje Primeiro eu vou abrir então a caixa da Círculo, vamos dizer assim, porque na verdade eu recebi três caixas gigantes da Círculo Elas nem caberiam aqui no cenário, com os fios de inverno Então eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho do que chegou aqui, falar um pouco sobre os fios E depois a gente vai pra segunda etapa do unboxing, beleza? Ai caralho, eita nóis Isso provavelmente vai ficar do vídeo Bom, a primeira caixa aqui é dos fios, eu tentei juntar na verdade numa caixa menor Porque eu recebi três caixas gigantescas de fios, com várias variações de cores Mas eu vou tentar resumir pra vocês os lançamentos de inverno da Círculo, beleza? Então ó, tem o Fast Pull, que eu não sei se vocês conhecem a família do Pull Nova Que tem ó, essa etiquetinha aqui, né, vermelha, pra você puxar o fio do meio com facilidade da meada Esse aqui é o mais grosso deles Esse fio é muito legal, gente Foi muito bom Foi muito bom, então Eu acho que ele é o mais grossinho da família do Pull Dá pra vocês trabalharem com a agulha de tricô número 14 E a de crochê eu recomendo, tipo, até a 12 da Círculo, 20 Por que não? Pra gente tentar uns pontos mais larguinhos, né? Eu vou jogar aqui no chão, enfim Vai ficar uma balança Depois a Maria arruma Aí tem o Magic Pull também Que veio em algumas variações de cores Ó, tem outro do Magic aqui É muito linda essa cor, olha Duas cores de Magic Pull Tem a mesma tecnologia lá de puxar o fio aqui, ó Pelo meio Vem com 306 metros Então, tipo, tem um rendimento muito incrível Com certeza dá pra fazer várias coisas com esses fios Eu já fiz uma peça, inclusive, com esse Misturando vários fios Ele é um pouco mais fino que o Fast Mas ele também não é, tipo, totalmente fino Acho que uma agulha de crochê número 8 E uma de tricô, talvez número 10 Seja indicada, assim, pra esse fio Adorei os dois Ó, meu Deus Ah, eu esqueci de mostrar a outra cor, ó Que eu recebi do Fast Pull Que é o mais grossinho também E esse aqui é o Color Pull Que ele, na verdade, ele tem uma troca de cores mais neutra, ó Ele vai em tons de cinza Esse aqui, por exemplo Também tem esse lance de pegar o fio pelameado no meio aqui E ele tem 360 metros Gente, dá pra fazer uma peça tranquilamente com esse fio E ele é muito fofinho também Eu tô falando pra vocês as agulhas que eu tô indicando Mas no rótulo vem com outras agulhas Porque sempre acontece isso Marie sempre indica agulhas mais grossas do que tá escrito no rótulo Mas sigam também o rótulo O rótulo fala, ó Agulha de 6 a 8 de tricô E de 5 a 7 de crochê Eu usaria 10 aqui com esse Tranquilamente Aí a gente vem pra essa família de fios grossões Ó, tem o Magnum Que é incrível Que ele é super grosso mesmo Olha o tamanho desse fio, gente E aí a gente tem também o Nordic Ó Nossa, eu tô toda louca aqui com essa caixa O Nordic foi o que eu usei na peça aí do canal No suéter E o Magnum ele é um pouco mais grosso Então são coisas pra você fazer maxi Tricô, crochê Você pode trabalhar com agulhas gigantescas Eu trabalhei com agulha 25 no Nordic Imagina nesse aqui então Que agulha que a gente poderia trabalhar Dá pra trabalhar com tricô de braço De dedo, né Fazer aqueles crochês de dedo também Dá pra fazer várias coisas legais Com essa técnica maxi Que o fio fica bem volumoso Bem grossinho Com um modelo desse aqui de Nordic Dá pra fazer um cachecol no braço Eu fiz inclusive lá no Bazar Horizonte E ainda nessa questão do pool Tem o lolly pool Que parece um pirulito, ó Quando você olha ele assim de cima Tem umas cores muito lindas Esse aqui inclusive, ó Aí tem o veludo molhado Que é tipo, parece um veludinho mesmo Não dá vontade de ficar abraçando Esse novelo pra sempre Ele é muito fofinho Eita, caiu a vaquinha aqui Caiu a vaquinha Ô produção Ô produção, por favor Pega a vaquinha, por favor Então Tem o veludo molhado aqui Que ele é super incrível Também super toque molhadinho Ai, muito fofo O urbano que você já conhece, né Que ele é mais estonadão Ele é mais clean E ele é bem grosso Então agulhas de crochê E tricô grossas Gente, esse inverno tá a minha cara, né Ah, esse aqui é super novidade Olha, o Boreal Eu tô colocando na frente da minha cara, né Os fios, mas tudo bem O Boreal, ele fez muito sucesso Nas redes sociais Principalmente essa cor E ele tem um toque super fofo Ele não é muito torcido O fio Ele é mais, ó Mais abertinho Mas ele é muito fofo Dá pra trabalhar também Com agulhas um pouquinho mais grossas Intermediárias, eu diria, né E tem um toque muito gringo, sabe Parece um fio assim de fora Muito gostoso mesmo De verdade Adorei esse fio, círculo Olha isso, gente É um arco-íris no gorro E olha isso, gente É uma vaquinha no gorro Eu preciso falar mais alguma coisa? Acho que não É muito fofo, gente É muito fofo Também temos aquele gorro faço, né Que agora é o gorro faço colors Super chique com esse pompomzinho Adoro esse produto Você sai com o gorro pronto Só com um novelinho, ó Já vem com o topinho também Mas é muito fofo isso, gente Esse pompomzinho Aí tem o retrô também Que já tinha no ano passado Coisas que vocês já conhecem O classic também já tinha no ano passado Vocês já conhecem O classic é uma variação entre o Amiga e o Molê Muito fofinho, por sinal Esse aqui também é grossinho O retrô De telhinho eu recebi o Insano Que ele é todo assim Despenteadinho E é um majestoso Parece um coelhinho, gente É o fio mais fofo da minha vida É esse fio aqui, majestoso Se você achar no armarinho Pega e coloca na sua cara E fica assim, ó Você vai ficar tipo 3 horas Passando o fio na sua cara Provavelmente Achando maravilhoso Incrível Gente, ó Adoro o majestoso Ele vem com 70 metros Só pra mostrar pra vocês A metragem Aí tem a família do hobby Tem o hobby keys E o hobby normal Que é um pouquinho mais grosso E os dois tem uma tecnologia Que chama anti-peeling Que você lava a peça E tipo, não faz bolinha Então, por favor, gente Esse aqui com certeza É o fio que a gente vai usar bastante Porque ele vai dar uma durabilidade Nas peças E é um pouco mais grosso Esse aqui O kids um pouquinho mais fino O kids não necessariamente Você precisa trabalhar coisas para crianças Você pode trabalhar para adultos também E essa aqui é uma cor muito fofa, hein Vamos ver a referência dessa cor A 36, 35 Adorei essa cor 160 metros Aí tem o aquarela Que parece um... Ele troca de cor de uma forma bem suave mesmo Imitando, né A aquarela E ele também é mais grossinho Todos os fios quase são bem grossinhos, né Dos que eu mostrei pra vocês Temos o ciranda Que é muito fofo Ele parece um tubinho, ó E ele tem um toque muito acetinado Muito... Nossa, gostosinho Assim, meio geladinho até Adorei esse ciranda Ele tem umas versões dele Trocando de cores E tudo mais Que são bem lindas E fizeram sucesso nas redes sociais E aí pra finalizar A gente tem o Alanceda Que tá sempre aí Maravilhoso Já usei muito nesse canal E o algodão doce Que é um fio novo Infantil Um pouquinho mais fino Acho que é o mais fino Que eu mostrei pra vocês agora Vamos ver a indicação de agulha Do algodão doce Ele vem com 350 metros Vem bastante E agulha 4 a 5,5 de tricô E 2,5 a 4 de crochê Lógico, teve muito mais coisa Que eu mostrei pra vocês Nas redes sociais Mas queria mostrar de novo Pra quem não viu Quem quer ver as novidades aí De inverno Enfim, mostrei pra vocês Os highlights da Círculo Bom, continuando esse unboxing Maravilhoso Agora a gente vai ver O que o YouTube me deu Sim, essas caixas aqui Tem 3 caixas Eu recebi do YouTube Fui lá na Google Buscar, inclusive Foi maravilhoso esse dia Finalmente Chegou Eu tô muito feliz Pra mostrar pra vocês Tudo isso Tem coisa que eu realmente Não abri Tá lacrado, tá Essa aqui eu tive que abrir Porque eu não aguentei Então vocês vão ver Que eu vou me surpreender Com várias coisas também Porque eu não vi em partes, né Então a primeira caixa Vou até por aqui Acho que Assim, né Porque dá pra ver Bom Cara, eu nunca ganhei Tanta coisa assim na minha vida Bom Temos aqui, olha Uma iluminação de LED Super pequena Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Pera aí Muita calma nessa hora Olha só, gente Ganhei, hein Finalmente Você pode colocar Em cima da câmera E iluminar Enfim Pra quem faz externa E esse canal Vai ter mais externa Vai ajudar bastante Até pras gravações mesmo É um pouco mais prático Do que montar a softbox, né Ganhei um carregador Aqui Para bateria Bom, gente Deixei a caixa aqui embaixo Vai facilitar um pouco Pra pegar as coisas Olha o que eu ganhei Sim Eu ganhei finalmente Isso aqui era um sonho Da minha vida Ganhar esse microfonezinho Vai ajudar muito Porque eu gravo com um Que eu paguei 10 reais E tipo O som nunca é tão bom assim Eu não gosto de colocar lapela Porque perde um pouco Da naturalidade das coisas Então Com esse aqui Com certeza Eu vou conseguir fazer Coisas muito legais E externas também Porque eu tô querendo muito Gravar com externa Com esse microfone E aí temos mais baterias, né Uma lente nova Que essa lente aqui É uma lente muito bacana Cinquentinha Finalmente eu tenho Uma cinquentinha E sim Eu ganhei Uma T5i Eu gravo canal Com uma T3i Muita gente pergunta Acha que eu tenho Um equipamento Super de última geração Eu não tenho Então eu tô muito feliz De conseguir esse upgrade Da T5i Provavelmente eu vou gravar Com as duas câmeras Fazer umas coisas bem lucas E vai me ajudar bastante Tomar T5i Ela é parecida com a minha câmera Inclusive Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês O corpo dela Vou pegar só o corpo Pra vocês terem uma ideia É esse tamanho aqui Tá vendo? De corpo Inclusive ela é muito parecida Com a T3i que eu tenho O que é bom, né? A gente consegue gravar Sem ficar perdida Meu, agora a gente vai ter que partir Pra violência Eu vou ter que abrir Essa aqui Vamos ver se eu consigo Abrir rapidão Isso aqui Tô me sentindo muito blogueira Ai, beliras Estou abrindo meus preseitos Ai, beliras Olha esses mimos Beliras Eu ganhei duas softbox E mais um negócio de luz Ai, não sei se eu vou tirar da caixa Esse Porque É o softbox É tipo isso aqui, ó Vou pegar pra vocês verem, ó Esse negócio aqui de luz, ó Eu já tenho alguns Mas vai ajudar com certeza A ter mais Não é igual a minha softbox Tem duas dessas Com quatro lâmpadas Aí tipo, vira um Um puta quadro, gente Mas isso aqui vai ser muito útil, cara, olha. Mano, vai cair a força do prédio, tá ligado? Eu estou muito iluminada, cara. E esse aqui acho que é um tripézão maravilhoso, se eu não me engano, vamos ver. Estamos sem tripé. Cara, eu nunca tive um tripé tão chique. Nossa, gente, é muito pesado isso. Então, né, gente, olha, depois de abrir eu ganhei um tripé gigantesco aqui. Eu nem sei que... Vou abrir esse tripé, gente. Esse aqui eu tenho que abrir, porque eu não tenho um negócio tão chique, tão pesado. Caraca, tem que tripézão. Socorro! Puxa a caixa. Vai na câmera. Ai, gente, está sendo uma saga abrir esse tripé, mas eu não consegui. Olha que estorginho maroto. Gente, eu tenho um tripé muito maroto agora. Eu nem sei usar esse tripé, mas eu vou aprender, eu tenho certeza. Estou olhando ali para ver se não acabou na bateria, porque sempre acontece isso, mas nunca não. Nossa, ele é muito profissa. Ih, deixei cair o negócio. Está tudo bem. Caraca! Nossa, olha esse tripé, gente. Eu estou me sentindo tipo um Transformer agora, olha, do YouTube. Olha esse tripé, ele é totalmente profissional. Está uma cabeça incrível. A cabeça é esse negócio aqui, tá, gente? Olha. Nossa, que chique. Estou emocionada. Obrigada, YouTube. Vou abraçar aqui e vou, tipo, amar esse tripé por uns minutos, porque o meu tripé, gente, custou 80 reais e ele é muito horrível o que eu estou usando agora. Mas obrigada, YouTube. Adorei, viu? Eu vou aprender a mexer nas coisas, eu prometo. Bom, está parecendo uma zona a minha casa, vou ter que arrumar depois, mas tudo bem. Eu vou agora para o último presente. Ele está meio rasgadinho, porque eu rasguei sem querer a caixinha. Então é o último presente, na verdade, né? Tem o presente da Ju Machado primeiro, né? Vamos por etapas do meu aniversário. Ela me deu um brinco super divo. Obrigada, Ju. Vou usar aí e arrasar, ó. Aí tem o presente também da Sil, que também tem canal no YouTube. Vou deixar aí o link do canal dela para vocês. Ela me deu uma bolsa de crochê, olha. Inspirada numa bolsa que eu já tinha, que não é de crochê. Eu amei, Sil. Obrigada. Olha, de barrocão, inclusive. E eu também ganhei esse postcard que eu não abri, que é do meu aniversário, que é da Olga, que é uma amiga minha. Ela é da Bielorrússia. E eu achei legal abrir também para aproveitar que eu estou fazendo esses recebidos. Gente, tem um monte de letra meio em pelo russo, que eu não entendo, meio russo, né? E aí ela escreveu em português, olha. Este cartão postal para uma amiga com um bom sutiã, porque ele está sempre perto do coração. Ai, que fofo. E sempre apoia. Feliz aniversário, Olga. Ai, que fofa. Eu amei. Parece que o namorado dela escreveu alguma coisa nesse cartão também. Acho que foi o feliz aniversário que ele escreveu. Esses foram os recebidos. Vocês gostaram desse vídeo? Querem mais vídeos assim no canal, de unboxing? Espero que vocês tenham gostado do unboxing. Tem sido meio divertido, porque eu não consigo nem tirar as coisas da caixa direito. E até a próxima, né gente? Beijo, tchau, tchau.